Todo mundo além não tem mais ninguém, nem se eu não aqui, não tem pai, não tem pobre, não tem mãe Todo mundo beijando, abraçando e levando pra sua casa só falar Crianças, não saem daqui porque nós vamos falar Pra eu poder, eu vou pra ti Não vai te pegar o colo A tua palavra é só ti Oh, aleluia! Crianças, eu quero vocês tudo aqui na frente Me dá suas águas bebidas Pra ser uma fé Pra ganhar meu artigo A vida te conceder Deus onde também E sombra de servir Oh, aleluia! Eu só cresci Oh, Espírito Santo de Deus Que é excelente Não vejo razão E hoje Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o amor é final Vem tua ordem me completar Até que o meu amor Tu possa ver o amor em meu rosto brilha Que é um cheiro de mim? É uma coisa que você pode fazer o amor de Deus E isso é aquilo que Deus um dia falou Parece que são palavras que eu sou de fazer Mas Deus diz que vai fazer um milagre na tua casa Algo que parece que não tem mais jeito Algo que parece que não tem mais solução Deus vai virar, Deus vai mudar E toda essa igreja vai ver Deus chamou tu e chamou a tua família E agora é o nome do Senhor Deus chamou tu e chamou tu e chamou tu Oh, Espírito Santo, olha lá para a criança Deus chamou tu e chamou tu Deus chamou tu Minha vida a ti Eu vou nascer Deus chamou tu e chamou tu Deus chamou tu e chamou tu Eu sou pra te receber Eu vou nascer E sempre vou pra cá e vejo Ai, meu irmão, muito gostoso aqui A palavra de sempre é mais gostoso Você já sentiu esse melo vencer? É demais, Senhor Jesus Eu falei aqui Você me colocou no meu coração E eu quero ter o meu coração E eu quero ter os filhos e crianças Que vão pra casa E descer um abraço gostoso Do pai, da mãe e da avó Que elas não tenham mais medo de dormir no escuro Que elas sintam a tua presença no quarto Que este irmão, essa irmã, esse jovem Quando tiver uma necessidade, Senhor E ele abrir a vida que eu venho a falar Venho a ajudar, venho a te vestir Venho a ensinar Meu Deus, eu te agradeço, Senhor Em nome de Jesus Amém Dá uma salva de volta a Jesus E Deus, Deus, Deus Eu sou pra te servir Meu Deus, Senhor Seu Deus, 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 Deus E uma lágrima de uma criança Adorando, eu vou te ajudar, Senhor Adore, diga, 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 Senhor Que a tua palavra nos costas Que a tua palavra nos costas Te amarei Assim é bom, como foi Seu Deus, 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 Deus Tem tua palavra em ti Aleluia, eu já graçou a vocês Eu já graçou Por causa da família, eu trabalho em nós Minhakek, meu Deus, eu trabalho em nós Masях Short Og Um Minha Pokemon, meu bispo Minha colheja, meu bispo Duma na sua irmã, Deus, Deus Sabe que as cores que eu venho ao ouro Seu Deus, Deus, Deus E o teu nome é do Senhor.